O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, Subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade eu vos digo, Estais me procurando, não porque vistes sinais, Mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, Mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, E que o Filho do Homem vos dará, Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram, Que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, Como está na Escritura, Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu E dá vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Inicio saudando ao Monsenhor Jonas Abib, Que está aqui próximo de nós, Em sua residência, E reza conosco. Monsenhor Jonas, Receba a minha saudação fraterna. Estamos realizando pela sua pronta recuperação. Saúdo também A Cátia Zavaris, Que é a coordenadora do serviço Brasileiro de Comunhão do CARES. Saúdo também ao Padre Wagner, Que é membro do CARES, E ao reitor aqui do Santuário, Pai das Misericórdias. Também ao Padre André, Que concelebra aqui conosco, Que é da comunidade Maradentro. Saúdo a todos que estão presentes aqui, No Santuário Pai das Misericórdias. Também aos seminaristas, E a você, Que nos acompanha pelo sistema Canção Nova, De comunicação. Graça e paz da parte De nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Irmãs e irmãos, Com esta celebração eucarística, Nós estamos encerrando A primeira conferência nacional Do Serviço Brasileiro De comunhão do CARES, E toda a corrente de graça, Que tem como tema, Levantai os vossos olhos, Os campos estão brancos para a colheita. Nós sabemos, O CARES É um novo serviço Para a renovação carismática católica, Pedido pelo próprio Papa Francisco, Iniciado na solenidade de Pentecostes De 2019. Ele serve A todas as realidades carismáticas, E nenhuma delas Tem prioridade Sobre as demais. Em nenhum país Pode uma comunidade, Um grupo, Uma organização, Ou um movimento Atribuir-se A liderança Da renovação carismática católica. Portanto, O CARES É um serviço De comunhão, Que reúne Todas as realidades Carismáticas Da igreja, Sem que nenhuma delas Predomine Sobre as demais. A renovação carismática Se apresenta Em todas as partes Como uma Corrente de graça. Foi o próprio Papa Francisco Que usou a expressão Corrente de graça, Durante sua reunião Com a RCC No Estado Olímpico De Roma Em 2014. A renovação carismática Não deve ser um movimento, Mas uma corrente de graça Chamada a vivificar Toda a igreja. Essa expressão Essa expressão também Indica melhor Sua diversidade De componentes. São grupos De oração, Comunidades, Escolas de evangelização, Ministérios, Editoras, Canais de televisão, Como a TV Canção Nova, Que tem uma Inspiração carismática Que brotou no coração Do Monsenhor Jonas. Todos partilham a mesma graça Do batismo No Espírito Santo. Os estatutos do Cáris Enfatizam três dimensões. A primeira, A difusão do batismo No Espírito Santo. Como pede O Papa Francisco. Que se partilhe O batismo No Espírito Santo Com todos. Com todos Na igreja. Foi a graça Que vocês receberam. Compartilhaia, Não a conservais Somente para vós. A segunda dimensão, A unidade dos cristãos. Como pede o Papa, Que sirva A unidade Do corpo de Cristo Que é a igreja. Comunidade dos crentes Em Jesus Cristo. Isto é muito importante Porque o Espírito Santo É aquele que realiza A unidade na igreja. Mas também A diversidade. É interessante A personalidade Do Espírito Santo. Ele faz A maior diversidade Com os carismas. Mas depois Faz com que Estes carismas Em harmonia Se encontrem Em unidade. Maior diversidade Em plena unidade. Pois como diz São Basílio O Espírito Santo É a harmonia Dá a harmonia Na trindade E também Entre todos nós. A terceira dimensão É o serviço Aos pobres. Essas dimensões Estão a serviço Da evangelização A qual a renovação É chamada Pelo Santo Padre E com a qual Está comprometida. Também O serviço Aos pobres Não é uma novidade. Contudo O novo É que se estimule Explicitamente A todos os carismáticos A servirem Aos pobres E necessitados. Isso Não deve Nos surpreender Pois o Espírito Santo É amor. É normal Que aqueles Que querem Depender Totalmente Dele Sejam testemunhas Do seu amor. É por isso Que o serviço Aos pobres É central Na renovação. Pede O Papa Francisco É que sirva E que sirva Os pobres Os mais carentes De qualquer necessidade Física E espiritual Com o pão Da palavra E o pão Da Eucaristia. Isto não Significa Que como Alguém pode Pensar Erroneamente Agora A renovação Se tornou Comunista Diz o Papa Não Tornou-se Evangélica Isto está No Evangelho. São estas As três missões Que o Santo Padre Confiou Ao Cáris Para toda Corrente De Graça. Nesse contexto De encerramento Somos convidados A meditar A palavra De Deus Que acaba De ser Proclamada. No Evangelho Nós ouvimos O discurso Do pão Da vida Que se inicia Após o episódio Da caminhada De Jesus Sobre as águas. Jesus Está catequizando O significado Do sinal Do pão Para eles E para nós Ensinando Sobre sua Identidade De filho Enviado Do Pai. No Evangelho De João Vemos Que as pessoas Procuram Jesus Não para Escutar Suas palavras E aprofundar Sua mensagem Mas porque Querem Milagres. Hoje Também Muitos Vão Procurar Portas Que prometem Milagres. Uma religião Mercado Que satisfaça Os interesses Materiais E imediatos. Estais me Procurando Não porque Vistes sinais Diz Jesus Mas porque Comestes Pão E ficastes Saciados. Jesus aqui Critica Estas atitudes E sugere Outra procura Através Da fé Esforçai-vos Não pelo Alimento Que se Perde Mas pelo Alimento Que permanece Até a Vida Eterna. Somente Deus Pode Saciar Nossa fome De Cristo Nossa fome De vida. O encontro Com Cristo Na comunidade E principalmente Na Eucaristia É o momento Em que Preenchemos Nosso coração Insatisfeito E vivificamos Nosso espírito. Há aqui Uma pedagogia De Jesus No ensinamento Deste domingo. Jesus parte De um acontecimento Bonito Para explicar Uma realidade Silenciosa Que é vista Unicamente Pelos olhos Da fé. Enxergar A fartura Dos pães Não é O suficiente Cabe a cada Um de nós Reconhecer Que Jesus Constitui O verdadeiro Pão do céu Enviado Por Deus Para a Salvação Da humanidade É necessário Passar Do evento A fé Que atua Na história Humana Através Da ação Do Espírito De Deus. Irmãs e irmãos Na segunda leitura São Paulo Já idoso Na prisão Tendo vencido Todos os ídolos As perseguições Sofrimentos Por anunciar E testemunhar E testemunhar Escreve Aos Efésios Alertando Cuidado Com os costumes E as práticas Pagãs Anteriores A fé Em Cristo Isto Atrapalha A caminhada Da comunidade E o crescimento Espiritual Cuidado Com as práticas Pagãs A experiência De fé Deve nos levar A viver De um modo Novo Com uma mentalidade E com atitudes Diferentes Essa leitura Apresenta Jesus Como o pão Da vida E nele Somos convidados A ser Novas criaturas Despojai-vos Do homem velho E revesti-vos Do homem novo Em verdadeira Justiça E santidade Essas realidades Se fazem Também presentes Em nós E precisam Ser percebidas Pois Uma pessoa Dividida Uma família Dividida Uma comunidade Dividida É uma comunidade Derrotada São Paulo Utiliza A terminologia De uma Catequese Batismal A comunidade Se distanciava Dos principais Ensinamentos Do início Da conversão Do início Da oração Efusiva E essa oração Foi se Enfraquecendo A oração Pessoal A oração Comunitária A participação Nos sacramentos A vivência Da partilha E da correção Fraterna Por isso São Paulo Afirma Que a verdade Está em Jesus Os outros Ensinamentos Mentalidades Que o mundo Vai passando Para as comunidades Inovações Que se infiltram No nosso Meio São perigosos E precisam De discernimento De muito Dissernimento A luz Do Espírito Santo Pois geram Confusão E divisão E toda divisão E confusão Não vem de Deus É preciso ouvir Dialogar Rezar Manter a fidelidade E testemunhar Jesus Cristo Na sequência Lemos A orientação Para a renúncia Das coisas velhas A necessidade De renovação Interior E a ordem Para revestir-se Da novidade Evangélica Esses versículos Demonstram Um programa De vida Cristã Que não se aplica Apenas aos neófitos Aos recém Convertidos Mas destina-se Sobretudo Aos que caminham Há mais tempo Na comunidade No seguimento De Jesus E esfriaram O compromisso De fé Com efeito Os primeiros Destinatários Desta carta São os mais Antigos Pessoas Experientes Que voltavam Agora Da comunidade As práticas Pagãs Nessa leitura Se contrapõe O antigo E o novo A vida velha E a novidade Da experiência Com Cristo É Jesus A medida Do verdadeiro Humanismo Adulta Não é uma fé Que segue A onda Da moda E a última Novidade Do mercado Adulta E madura É uma fé Profundamente Radicada Na amizade Com Cristo O mundo Corre atrás Da última Novidade E nós Temos Essa novidade Para anunciar Ao mundo E a todas As pessoas Essa novidade É Jesus Cristo O Filho De Deus O verdadeiro Homem A liturgia De hoje Constitui Um momento Oportuno Para uma Autoavaliação É tempo É tempo De anúncio É tempo De graça É tempo De uma Corrente De graça É tempo Da colheita É o tempo Do testemunho É tempo De mudança Que o novo Normal Que estamos Iniciando Seja viver Em Jesus Cristo Para encerrar Hoje Nós estamos Iniciando Do mês De agosto Que agora Para a igreja No Brasil É dedicado As vocações Toda vocação É um chamado De Deus Um chamado Não em benefício Próprio Mas em vista De uma missão O próprio chamado Que Deus nos faz Em primeiro lugar É a vida A existência Os pais São os transmissores Da vida Mas a vida É um dom Gratuito De Deus Depois Ele nos chama A fé Em Jesus Cristo A santidade E ainda Somos chamados Particularmente Para novas Missões Toda vocação Toda vocação Nasce da escuta Do Shema Israel E é alimentada Na palavra E na Eucaristia É tempo De pararmos Um pouquinho Todos os dias Para um exercício De silêncio De meditação De escuta E acolhida Da vontade De Deus Em nós A chama Do seu amor Não pode Se apagar Pois é dela Que nasce A alegria Do servir Do cuidar E do amar Os ministros Ordenados Diáconos Padres Bispos Recordados Neste final De semana Exercem O serviço De comunicar A presença De Deus Por meio De seus gestos Entre os quais A distribuição Do pão Da vida Eles oferecem Uma matéria Que representa Algo novo Todas as realidades Passam Mas Deus É amor Sem limite E é por meio Dele Que somos Amparados Valorizados E amados Fica Uma ideia Ligue para o seu Diácono Para o seu Padre E deseje Toda a felicidade Que vem de Deus Que Deus Abençoe Fortaleça E recompense Todos os ministros Ordenados E também A você E a sua família Que Deus Os abençoe Hoje E sempre Amém 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 Amém